Ele é o Fernando Portal, Duval de Fernando Eu não vou acordar Você tá meio triste, não é? Eu? Tô É que eu não quero ninguém batendo papo com a tininha não, tá entendendo? A parada aqui é comigo Sem começo, sem ré e vai pra sozinho Eu tô sozinho Eu tô onde ouvi Benício Moraes A minha noiva hoje não veio Está em casa, então eu vou dedicar a ela essa música Se todos fossem iguais a você Igual a sua vida Seu caminho é de paz e amor A sua vida É uma linda canção de amor Abre os seus braços e cante A última esperança A esperança divina De um mar e de um mar e de um mar A minha noiva hoje não veio 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 Uma canção do ar, uma mulher a cantar, uma cidadã a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir, a beleza e a paz. Uma flor, uma flor, uma luz, a mais sem pedir, a sofrer, existe a verdade. Verdade diz, me entender, se tudo fosse tudo, igual a você. Verdade diz, me entender, se tudo fosse tudo, igual a você. Meu amor. Muito obrigado. Esse meu amor, eu tenho certeza. Fernando Alcordão, valeu. Nossa, meu Deus, o Fernando é o portal. É o Fernando. O Fernando, ele é showman. Dupla de Fernando. Não é só o cantor, ele é showman. Muito chamam de Aritoresa também.